Finaliza... Oh, meu companheiro, chegou! Você falou que no meu governo eu destruí a Amazônia, não foi? Eu sempre falo isso, companheiro. Eu não falei, não. Bom, agora eu destruí a Amazônia juntos, ok? É verdade, companheiro. Botou um bofe errado. Eu... eu... Tá preparado? Olha só, ganhou uma corzinha, Lula. Saí do hospital, né? Eu escorreguei na picanha, companheiro. Então eu tava no seu banheiro esse tempo todo, a picanha prometida. Olha isso aqui, ó. Vamos botar fogo na Amazônia agora, hein? Queimada! Como é que eu errei? Ai! Alguém chama a Marina Silva! A Marina se mandando com essa planta direita, hein? Eu tenho poder aqui dessa... Esse espeto do churrasco prometido do Lula, mas quem tá entregando a campanha sou eu. Cuidado, companheiro. Eu nunca vi planta que faz drift, tá ok? O que ela tá fazendo, companheiro? Ela tá muito desafada. Marina, vem domesticar sua planta aqui, cacete. Olha o fogo aí, companheiro, Marina. Companheiro Marina, cê tá muito louco. Você não veio lutar bêbado, não, véi. Mentira, hein? Cacete. Cacete. Cacete, companheiro. Ela tá inventando ataque. Esse ataque não existe, hein? Esse ataque é e-fake-news, hein? Meu Deus, eu não acerto. Vai você, vai você. Que planta miserável! Por isso que eu desmato essa merda. Deixa comigo. Essa aqui, ó. Reeleição, dois mil e vinte e oito. Errei o ano. Qual que é o ano? Deu mil e vinte e oito. Que ano que a gente tá? Me perdi. Deu mil e vinte e quatro, companheiro. Obrigado. Ih, vai explodir. É uma daquelas pantas-bomba. Olha o Kaido aí. Ih, agora cê entregou, querida. Entregou nada? Nada. Oita! Coitado. Novamente, você me avisa e você que toma. É inacreditável. Coitada. Coitado. É agora isso aqui. Ai! Como é que as pessoas desmatam isso? Me dá um conselho, Lula. Tô precisando de um conselho seu. Como é que cê faz pra desmatar tão rápido aqui o Brasil? O que que a gente tá fazendo aqui? Quem que a gente veio aqui, Lula? Cê vai ter uma surpresa quando cê entrar, companheiro. Cê vai ver rapidinho aí. Dá uma pitada no meu dedo. Mas como é? Olha só. Eu acho que isso é coisa de homem sexual, tá ok? Mas só uma pitadinha aqui. Dá uma pitadinha, culpa. Quem dá uma pitadinha no dedo não é gay, tá ok? Para de rir de mim, cacete. Dá uma pitadinha. Que que é aquilo ali, Lula? Que porra é essa? Companheiro, eu lhe apresento a minha mamãe. A SUA MAMÃE! Caramba! Ela veio da onde? Ela é estrangeira, né? Calma, pô. Mas que cabeção, rapaz. Sua mãe mesmo. Congelou. Desviei. Companheiro, não sabia que a sua mãe jogava laser. A mamãe tá muito louca, companheiro. Isso aí é dar uma dedada na sua mãe aí, Lula. Ô, companheiro, você tá passando de mim, companheiro. Piazão. Cara, gostou desse pulo? É do meu físico de atleta, rapaz. Ô, Lula, me diz o negócio. É dela que nascem todos os petistas ou só você? Porque se forem todos, ela é muito promíscua, toquei. Ela é a mãe de todos os petistas, companheiro. Mas não é porque ela é biológica, não, companheiro. Ah, barriga de aluguel, entendi. Não, foi isso que eu quiser. Fique tranquilo, eu jamais morri duas vezes pro mesmo chefe. Porra, isso tá me roubando assim de uma maneira. Ô, Lula, sua mãe... A sua mãe tá roubando igual você, bi... Nossa senhora. Pra onde é que você vai, mãe do Lula? Pra onde você vai, me fala? Não vai, companheiro. Voltou pro Ceará? Da onde que o Lula veio? Da onde que você veio aí? Companheiro, esqueci. É da onde? Informação privilegiada, companheiro. Não pode ficar passando, não. Meu Deus, é muito feio seu boneco. Você que é feio, companheiro. Vamos lá. Companheiro, vou te apresentar um amigo meu agora. Você vai ver. Outro amigo seu? Vamos ver. Nossa senhora. Tô vendo a sua cara aqui. Que coisa horrível, viu? Crê em Deus. Pai, Lula, que que é isso aqui, cara? Cuidado, companheiro. Esse é o Gilmar Mendes dos anos 70. Gilmar Mendes dos anos 70, meu arquinimigo. Que coisa jurídica. Nossa, ele me furou. Que isso? Isso aqui não é sua jurisdição não, Gilmar Mendes. Mas isso é abuso de poder, viu? Mas não é possível, tá muito difícil. Segunda fase. Não? Gilmar Mendes, já foi pra terceira instância. Vamos lá. Já passou da hora de passar da segunda instância. Mas aí você tá... O que que é isso? Gilmar Mendes tá muito louco, Cuidado. Isso é abuso de poder, Lula. Foi você que causei isso aqui. Louco, Cuidado. Agora eu vou correr, que esse bicho aqui tá nervoso. Eu sou muito bom de desviar de petista, baladrão e bandido. Toma. Não, esse é meu agora. Vai cumprindo. Eu que ganho eleição nessa porra, você fala. Fraudou? Não prove nada, Cuidado. Mentira. Fraudou, você fraudou a eleição que eu sei. Olha só esse Gilmar Mendes. Caralho. Calma, Gilmar Mendes. Jesus é meu pastor, ele pisa na cabeça da serpente. Que isso, Cuidado? Eu não sei. Quase que me espetaram de novo. Esse Gilmar Mendes solta fogo até do cu, cara. Dá-lhe uma porrada nele, uma dedada nele, Lula. Isso aí. É assim que a gente vai restaurar o judiciário, juntos. Hoje o Gilmar Mendes do Buggyhug foi de barra. Que porra. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.